Deixa eu voltar com a Natália Mendonça, que ela vai explicar direitinho pra gente como que vai funcionar, principalmente quem tá assistindo Goiás no ar, e é um beneficiário do INSS, né Natália? Pois é, Nayara, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Vou até sair, Cisne, e pra você mostrar como é que tá a fila aqui do INSS. A gente tá aqui na Avenida Goiás, na Agência Goiânia Centro, uma das mais movimentadas, se não a mais movimentada aqui da capital. Todos os dias essa fila gigantesca, principalmente com muitos idosos, pessoas com problemas de saúde, que precisam de algum benefício e vêm pra cá atrás desse benefício. Essas pessoas chegam aqui cedinho e às vezes saem daqui muito tarde sem conseguir o que queriam, até mesmo por causa da greve, né? A gente vai conversar aqui com a Melina Prado, ela é advogada previdenciarista. A Melina, a gente tava trocando uma ideia aqui, são muitas mudanças, mas o que dá pra gente falar, assim, de um geral, do que que mudou, o que que passou a valer desde o finalzinho do mês de março. Bom dia. Bom dia. É uma instrução normativa trazida pelo INSS, que basicamente, ela incorpora regras já existentes, como a reforma da Previdência, ocorrida em novembro de 2019, e algumas outras leis que vieram posteriormente. Então, o INSS, que desde 2015 não atualizava suas regras, passa por uma mudança profunda com relação a como o INSS agora vai proceder com relação às concessões de benefícios, às revisões e demais atos praticados pela Previdência. Então, são várias mudanças trazidas, principalmente nessas questões de novas regras. Várias positivas e também negativas. Uma delas que a gente pode citar é com relação à comprovação da união estável. Pessoas que buscavam benefício como pensão por morte, ela anteriormente teria que apresentar, no mínimo, dois documentos para comprovar essa relação de união estável. Com essa nova regra, ela precisa comprovar apenas, trazer apenas um documento para fins de comprovação e entrar com procedimento de justificação administrativa. Mas existem outros pontos também que a gente considera negativos. Um exemplo, são pessoas que receberam benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e tiveram que voltar ao trabalho e que eram expostos a riscos e ambiente de insalubridade. Essas pessoas não vão poder utilizar esse tempo de afastamento de auxílio-doença, por exemplo, para solicitar uma aposentadoria especial, por exemplo. Então, vem como um ponto negativo com relação ao regramento anterior. Agora, o objetivo dessas mudanças, de implementar tudo isso, é facilitar a vida de quem vem pedir algum benefício aqui. Vai facilitar ou pode, em algumas situações, se tornar mais burocrático ainda? Em regra geral, a ideia do INSS é diminuir a fila de benefícios em atraso, que hoje somam mais de um milhão e meio no Brasil inteiro, muitas solicitações em atraso. A ideia é reduzir, mas, de uma forma geral, pode vir a gerar um outro problema, que é, no caso, as pessoas que têm seus benefícios negados aqui no INSS, venham procurar cada vez mais a justiça para ver seu benefício sendo concedido, que vai aumentar, trazer um potencial ou outro problema. Um ponto, realmente, que pode vir a trazer isso, é uma regra dessa instrução normativa, no que diz respeito à solicitação de documentos para o segurado. O segurado que hoje entra, anteriormente, entrava com pedido de benefício, o servidor, ele tinha a obrigação de solicitar algum documento que viesse a faltar nessa análise. Atualmente, a nova regra traz, deixa isso em aberto, podendo o servidor público até recusar sem precisar solicitar esse documento, que seria obrigatório na apresentação. Isso traz um problema, porque o segurado nem sempre tem conhecimento dos documentos obrigatórios que ele precisa apresentar, e isso pode vir, sim, a aumentar a quantidade de benefícios negados. Excelente as explicações, muito obrigada. E a gente continuou por aqui, Nayara, mostrando aqui que a fila agora até que deu a reduzida, viu? O pessoal conseguiu entrar, é que nem em terminal de ônibus, sabe, Nayara? Quando a gente chega, o pessoal fala assim, mas é só o pessoal chegar, o pessoal da reportagem chegar, que eles começam a chamar a gente. E é igualzinho, viu? Foi a gente chegar aqui, o pessoal já entrou. Como é que tá lá dentro aqui, eu não sei, viu? Pois é, sempre dessa forma, né? Tem que ter uma pressão pra andar. Natália, obrigada. É isso que essas medidas justamente querem evitar, né? Essa fila enorme que a gente tem acompanhado sempre no INSS, fora demora, né, gente? Quanto tempo demora pra conseguir aí ter o direito garantido? A gente tem que ter o direito garantido. A gente tem que ter o direito garantido. Obrigado.